Música A Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida realizou um encontro e recebeu atletas que participaram das Paralimpíadas. O encontro aconteceu nesta terça-feira no plenário da Câmara. Os atletas paralímpicos de Campinas receberam o certificado pela participação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O pivô da seleção de basquete sobre rodas, Leandro Miranda, elogiou a estrutura e a torcida nas Paralimpíadas, mas lamentou a falta de apoio para os atletas. Nós atletas ainda ficamos muito para trás dos gringos, eles praticamente fazem só aquilo e são bastante remunerados só para fazer aquilo. Os atletas são atletas, aqui no Brasil a gente ainda é visto como um atleta de superação, não é superação, nós somos atleta-atleta. Todo dia treinamos, é alto rendimento, então nós fazemos nosso papel todo dia dentro de quadra. O armador da seleção, Marco Sanches, comentou o resultado da seleção neste ano nos Jogos. Os atletas ficaram em quinto lugar, o melhor resultado do país nos Jogos Paralímpicos. Tantas dificuldades que a gente passa, mas a gente conseguiu, não conseguimos a medalha, mas conseguimos ficar entre os cinco melhores países do mundo no basquete, que já foi um grande, nunca se teve isso, né. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o vereador Jorge da Farmácia, lembrou que além de comemorar o resultado dos Jogos, a reunião da comissão faz parte das comemorações do Setembro Verde. O mês foi instituído neste ano no calendário oficial e desenvolve atividades com o objetivo de promover a reflexão e o debate dos direitos da pessoa com deficiência. Vocês, para mim, que são realmente vitoriosos, são atletas que conseguiram vencer várias barreiras, principalmente da superação. Eu me sinto muito orgulho de ter vocês dois aqui, infelizmente os outros não puderam estar junto conosco aqui, mas eu sinto orgulho de vocês. A secretária do Direito das Pessoas com Deficiência, Emanuele Alckmin, explicou que os Jogos dão mais força e consciência para a sociedade. Quem sabe, Leandra, a gente possa sonhar, Marquinho e Neno, com uma geração que traga no seu DNA a inclusão e a queda dessas barreiras culturais.